Me dá o horário aí Nilza, 12 horas e 15 minutos, a ligação vem lá do Alvorada, fica ligado agora, premiado no ar. Não diga alô, diga bolo da mamãe Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção, bolo da mamãe Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Alô! Bolo da mamãe Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Acertou! 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 Quem tá falando? Adriana. Adriana, tudo bem Adriana? Tudo. Quem tá em casa contigo Adriana agora? Meu filho Felipe. Como é o nome da tua filha? Meu filho Felipe. Teu filho Felipe, tem quantos anos o Felipe? Tem três anos. Seis aninhos? Coloca o Felipe aí na frente da TV que eu vou mandar um beijo peixinho, o coração explode pra Felipe, daqueles caprichados. Carlinhos, tem que pra lançar a câmera, Carlinhos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eita bagaceira. Pronto, ligou de novo. Ligou de novo, tá ótimo. Fala com a nossa produção, tá bom Adriana? Ok, obrigada. Um beijo. Bruninho, é contigo. Bom, esse cardinho é muito confiado, olha. Olha, chegou o momento, são 12h16. Esse é o momento de falarmos de destaques do que acontece aqui na cidade. A gente tá no ar com agora a polícia. E olha, uma briga por causa de ciúmes acabou num braço deslocado, o braço de uma manicure. Ela foi agredida a pedradas e pauladas por uma mulher na zona leste de Manaus. Agora a polícia ainda tenta prender a suspeita desse caso. Vamos entender mais sobre isso. Como é que foi? Juscelio Paiva. Olha, Bruno, o crime ocorreu na manhã do último sábado na área do Mauazinho, na zona leste aqui da capital. E a vítima foi uma manicure de 37 anos. Durante depoimento no 14º Distrito Integrado de Polícia, A vítima contou que foi surpreendida com uma pedrada na cabeça E também foi agredida fisicamente e apauladas por uma mulher Identificada apenas como Marta, que ainda não foi presa pela polícia. A mulher contou que ela foi agredida enquanto comprava verduras Em uma feira lá na área do Mauazinho. E segundo informações da vítima, que realizou exames de corpo de delito Ontem de manhã, no Instituto Médico Legal, A mulher agrediu ela depois de suspeitar que a vítima estava mantendo o relacionamento amoroso com o marido dela Nesta segunda-feira, a manicure deve voltar ao 14º DIP para prestar um novo depoimento sobre o caso Eu volto com você aí no estúdio Obrigada, Juscelio Que coisa, né, Marcinha? Que olha! A mulher foi agredida dentro de uma feira Foi pega de surpresa, já foi covarde aí a que agrediu Disse que estava, né, que ela tinha um caso com o marido dela Detalhe, detalhe E ainda, minha gente, a mulher, a que foi agredida, disse que realmente já teve um caso com esse rapaz aí Com o relacionamento, né? Com o relacionamento Só que hoje não mais Aí a gente viu o que aconteceu, né? Levou pedrada, paulada, ficou toda arranhada Que triste! Agora, sabe o que me leva aí, me chama a atenção? É um inocente esse marido, né? Um inocente, ele estava na casa dele, tranquilo Aí foi ela que foi lá, perdiou o juízo dele Ele não queria, né? Não queria, não, trair a mulher Não queria se envolver, não, com a mulher É o famoso de mel, né? Não, é! Mas aí a culpa é dela A culpa não é dele A culpa não é dele que traiu a mulher A culpa é dela, né? É impressionante isso, né? Você para do macho, cara Porque, olha, eu vou te falar uma coisa Ele vai fazer de novo, hein? Ele vai fazer de novo Ele vai te trair de novo Aí tu vai bater nas mulheres da tua vizinhança todinha? É uma pena isso, viu? 12 horas e 19 minutos Dois irmãos foram presos Suspeitos de aplicar golpes em idosos Dentro de agências bancárias da capital Um idoso de 72 anos Foi a vítima dos suspeitos Foi uma das vítimas dos suspeitos Que já foram presos com 30 cartões de crédito Meu Deus do céu Vamos entender esse caso agora Com o Juscelio Paiva Olha, Marcio e Bruno Os dois irmãos Fábio e Fabrício Leite de Souza Vieram de outro estado Para enganar idosos Aqui na capital Inclusive, olha só Todos esses cartões de crédito Que a polícia civil Encontrou com os dois irmãos No momento em que eles foram presos E esse dinheiro aqui Cerca de 1.050 reais É de uma das vítimas Um idoso de 72 anos Que foi furtado E foi vítima desses dois irmãos Mas quem vai explicar melhor Como a dupla agia aqui na capital É o delegado Adriano Félix Da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações Delegado, os irmãos já eram investigados há quase 20 dias E eles são especializados nisso De realmente aplicar esse golpe em agências bancárias? Perfeitamente O local de atuação dos dois irmãos São dentro das agências Eles procuram vítimas idosas Que tenham dificuldade de manusear Esses caixas eletrônicos E logo que a vítima sai desse terminal Eles a chamam Informando que sai um canhoto da máquina Solicitando para que ela troque a senha E é aí que eles agem Ou seja, eles vão auxiliar essa vítima Muitas vezes passando por funcionários de banco Do banco E aí conseguem fazer essa permuta Dos cartões de crédito Dando um outro cartão para a vítima Só que nesse momento Ele já viu, já visualizou a senha E aí eles começam a agir E retirar o dinheiro da conta dessa vítima Inclusive, uma das vítimas foi um idoso de 72 anos Perfeitamente Um idoso de 72 anos Nós já temos as filmagens aí da agência bancária Onde a gente percebe a maneira com que esses infratores agem São especialistas nesse tipo de infração Inclusive, já foram presos mais de 12 vezes Eles atuavam não só na região norte Como na região nordeste Centro-oeste e sul do país Agora, delegado Eles, além de atuar em outros estados Eles também não são daqui do Amazonas Inclusive, são de outro estado aqui do país Perfeitamente São do estado do Ceará Vieram no dia 4 No último dia 4 A equipe da DRF já estava acompanhando Essa dupla E no momento que eles agiram A gente resolveu agir E prender E flagrantear esses dois infratores Como é que fica a situação deles agora A partir do momento do procedimento que foi feito Pela Polícia Civil? Eles responderão pelo furto qualificado Mediante fraude Serão encaminhados ainda hoje Para audiência de custódia Serão encaminhados ainda hoje mesmo Márcia e Bruno E aqui, a polícia conseguiu recuperar Como nós falamos O dinheiro que foi aí Tirado do idoso De 72 anos Durante esse golpe Eu volto com vocês aí no estúdio Obrigada, Juscelino Paiva Dois pilantras Querendo ficar ricos A custa dos outros Agora, deixa eu dizer uma coisa Pensem que é só idoso Que sofre esse tipo de fraude Não A minha cunhada Minha ex-cunhada Sofreu o mesmo problema Ela estava saindo do banco Tinha uma pessoa de crachá e tudo Dentro do caixa rápido Dizendo Olha, saiu esse papel aqui Da sua coisa Você tem que trocar Então seu cartão vai ser cancelado Ela foi lá Com a ajuda dele Acabou trocando a senha Digitando a senha Várias vezes ele decorou Trocou o cartão dela E aí ela foi vítima Dessa fraude também Então é importantíssimo Não aceitem a ajuda de ninguém Não peçam a ajuda de ninguém Ou você vai com uma A não ser uma pessoa Identificada Dentro do próprio banco Ou você vai com o familiar Então você vê lá Se está com um crachazinho do banco Com um coletinho do banco Claramente identificada Como funcionária do banco Porque senão Você vai ser vítima também De mais esse tipo de fraude Que a gente vê corriqueiramente E não é só idoso Que cai Não é só idoso Tem um outro golpe também Que eles fazem o seguinte Você sabe que tem tempo Para a máquina Deixar o dinheiro Do lado de fora Sabe por quê? Porque antigamente O dinheiro ficava lá fora A pessoa estava lá sacando o dinheiro O bandido estava do lado Falava Eu falei moço Me ajuda aqui Aí a pessoa na hora Que estava tirando o dinheiro Virava para o lado Para ajudar a pessoa Que estava no caixa ao lado Quando voltava O dinheiro não estava mais lá A máquina que recolheu Não Uma outra pessoa Vinha pelo outro lado E puxava o dinheiro Do cliente do banco Então fiquem atentos A esses golpes Se alguém lhe chamar Na hora que você está sacando o dinheiro Chame o segurança Chame o género Não tenha medo Porque se for uma pessoa inocente Ela não vai se incomodar De prestar satisfações Para a segurança Com segurança do banco Agora triste que a gente vê Que são dois irmãos Como é que está uma mãe dessa Em casa Com dois filhos Frustrada Aí comprovado pela polícia Infelizmente E cometem isso, né Márcia? A gente vai agora Falar de comunidade Então chega junto Porque o Aguara Comunidade Já está no ar E a denúncia que a gente traz hoje Aqui no nosso programa Da comunidade Vem lá do Nova Vitória Zona Leste Da rua Belém Os moradores reclamam De falta de infraestrutura E falta de iluminação pública Segundo eles Pasmem Há mais de 10 anos Eles enfrentam Esses mesmos problemas E até hoje Nada foi resolvido Quem foi lá Conferir a denúncia Dos moradores E traz pra gente Na tela Foi a May Chapiama May Oi Márcia Olha Eu estou aqui na rua Belém No bairro Nova Vitória Zona Leste da cidade A pedido dos moradores Eles estão aqui Todos reunidos E revoltados Viu Márcia? Os problemas aqui No Nova Vitória São muitos A falta de infraestrutura aqui Muitos buracos Eu vou conversar Aqui com a Dona Maria Do Socorro Ela que estava explicando Pra gente Márcia Que há mais de 15 anos Eles sofrem Com todos esses problemas Não é mesmo? Dona Maria Isso mesmo E a gente vota Todas as eleições Aqui uma desgraça Para as crianças Que estudam O nosso governo Quando é da eleição Ele desce aqui Igual uma princesa Bom dia meus amigos eleitores Mas essa rebota Não chega até ele Ele não chega aqui a pé Ele vem e diz Nos irmãos no carrão E a gente sobe Lá na principal Pra bater palma E votar Porque ele não pisa aqui dentro não E a gente tem que aguentar Tudo isso Sobreviver Pra botar os Todo poderoso Falsificado Lá em cima Pra gente ser destruído aqui Porque segundo Eles disseram que aqui Foi gastado Não sei quantos bilhões Do governo Pra fazer essa rua Mas a gente foi Que fez um pedaço ali Pra as crianças subir Pro colégio Os moradores estão aqui reunidos Como você está vendo aí Estão revoltados Porque a situação é bem difícil Eu estava conversando antes Antes da gente entrar aqui no ar Com a dona Sandra Ela que estava muito revoltada Porque ela estava dizendo pra gente Que o IPTU chegou E não tem nada de serviço As casas nem são cadastradas Né dona Sandra? Não são cadastradas E duas contas de IPTU aqui E a rua sim Querem cobrar IPTU da gente E a gente vive aqui Esquecida Isso aí eles não esqueceram De cobrar da gente, né? Mas as ruas aqui Estão aqui desse jeito A gente vive As fósseis entupidas aqui Olha, em dias de chuva Os moradores disseram Da nossa equipe Que a água Fica aqui uma verdadeira cachoeira Márcia Esse aqui É resultado da chuva Né? Todo esse entulho aqui Vem lá Da esquina da rua E ficou alojado aqui Ou seja Os moradores Têm que limpar Os moradores Têm que capinar Quando tem muito mato E outro problema Aqui também Márcia É a falta de iluminação Eu vou conversar aqui Com a dona Júcia Marina Ela que tem criança Em casa Perguntar como é Que é a dificuldade Para a senhora Sair em dia de chuva Ou para levar Seu bebezinho No médico Bem complicado, né? Verdade Minha neta Também tem adoecido Porque devido Essa estrutura Que fizeram mal feita Tem vindo muitas doenças Para cá Negócio de malária Dengue Tudo isso As crianças Têm pegada aqui Essa estubulação De esgoto Não funciona Entendeu? Quando Num dia de chuva Num dia de hoje Você vai Aqui dentro de casa Vem um fedor Horrível Um odor Desses bueiros Desses Coisa de Muito feio Muito horrível Muito triste A nossa situação Então nós precisamos Que alguém venha Olhar por nós aqui Porque nós temos esquecido Aqui Principalmente Essa parte aqui Que nós não temos É título definitivo E já veio Cobrança de IPTU Eu moro nessa casa aqui Então Eu ainda não fui lá No PAC Para ver esse negócio Mas eu quero saber Por que Nós não temos título definitivo Não temos documento Dessa casa Por que Não vamos pagar IPTU? Tem nem os serviços Quanto mais Não tem mesmo Mas eles querem o dinheiro E não é pouco não Para quem ganha Salário mínimo Veio O último Agora 700 reais De IPTU Olha E falando em saúde Né Márcia Situação também É uma questão de saúde Que não falta aqui É menino Olha Mostra aqui Rude Muito menino Muitas crianças Que estão Arriscadas aí A pegar uma doença Né A gente sabe A gente está em período De chuva aqui Na nossa cidade Todos os dias Praticamente está chovendo Na nossa cidade E é com esse apelo Aqui dos moradores Aqui da rua Belém No bairro Nova Vitória Que eu encerro Essa matéria Né E espero que a gente Possa voltar aqui Márcia Para mostrar o problema Dos moradores Resolvido Né A gente vai continuar Cobrando aí Do órgão competente Para que eles resolvam Quanto antes Os problemas dos moradores Meio Chapiama Para o programa Agora Obrigada Meio É uma tristeza A gente vê mais uma vez O que é A infraestrutura Afetando O psicológico E o convívio social Das pessoas A Secretaria Municipal De infraestrutura Informou que atualmente Está com serviço De tapa-buraco Na rua Santiago No bairro Nova Vitória E com relação A rua Belém Que é essa via solicitada A Semif informou Que vai enviar Uma equipe ao local Para poder averiguar Essa situação E colocá-la na programação Para ser atendida E a gente espera Que seja rápido Porque os moradores Reclamam que já tem Dez anos esse problema Tomara que resolva logo Né Márcia O programa da comunidade Já chega ao fim de hoje Só hoje Mas a gente continua Nas redes sociais Vai lá Mande a sua mensagem Para a gente Participa da promoção Amanhã Márcia Nasmá E EMS Santos Estão aqui com vocês Tchau gente Até amanhã Márcia Nasmá 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 Márcia Nasmá